oi 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 gente tudo bem com vocês olha eu aqui de novo nesse canal como vocês sabem ou para quem não sabe o meu irmão João Caetano ficou preso preso perdeu o passaporte lá nos Estados Unidos e enquanto ele não volta eu e o meu irmão Gabriel estamos no comando desses vídeos aqui do canal então se você já quer ver os nossos vídeos aqui já deixa muito like clica no gostei se inscreve nesse canal que nós estamos sumo a nove milhões de inscritos e galera só para atualizar vocês o João já tá resolvendo as coisas lá tá ele não achou mesmo o passaporte então ele já tá vendo com consulado enfim tudo que ele vai fazer para ele poder voltar para casa enquanto isso a gente vai aproveitar hoje e vai fazer uma coisa daquelas boas que vocês gostam bom gente Ano novo trollagem nova tá todo mundo aí pensando como será que vai ser esse ano Será que as aulas vão voltar quando vão voltar como é que vai ficar tudo por conta dessa pandemia enquanto nós não sabemos ainda o que vai acontecer hoje eu vou trovar o Gabriel falando que as aulas já começaram eu tô fechada aqui no quarto do João rapaz a porta tá fechada lá eu tô fechada aqui no quarto do João agora são nove horas da manhã sim gente eu vou ter que acordar mais cedo mas eu não consegui são nove horas da manhã e eu vou trovar o Gabriel que as aulas voltaram hoje e que ele precisa levantar para ir para o Gabriel levanta quase meio dia gente então eu vou acordar ele aparecendo ele dizendo que eu tô gravando o primeiro dia de aula dele mas na realidade não passa tudo de uma brincadeira e a gente vai ver a reação dele porque afinal de contas como vocês viram no canal o Gabriel reprovou de ano e ele tá muito triste tá muito mal que vai ter que fazer de novo a mesma série até porque as crianças que vão vir estudar com ele são mais novas enfim e eu briguei muito com ele e falei que ele vai ser um tiozão da sala então eu não quero saber ele voltar para a aula é daqui para piô mas é óbvio que ele vai né então assim hoje eu vou acordar ele fazendo essa brincadeira e vamos ver a reação dele gente é sério então se você já gostou já quer ver a reação dele deixar muito like é sério gente muito like para ajudar a gente isso tá então bora lá começar a trovar aqui é o quarto dele mãe mãe eu sempre acordo 6 horas da manhã eu tô sempre acordada mãe claro que eu acordei cedo hoje não eu acordei cedo porque na real era para eu ter acordado 7 horas da manhã para fazer essa brincadeira mas eu não consegui né sabe meio complicado né eu vou trolar o biel hoje que as aulas começaram aí você é malvada eu vou tirar ele da cama e vou levar ele sentido da escola aí que eu tô bom mas você tem que me ajudar tem que ferver ele também tá bom e eu vou falar que eu tô gravando porque eu tô gravando o primeiro dia de aula dele beleza tá então faz o seguinte levanta vai lá e começa e eu não eu vou entrar primeiro no quarto foi uma mãe eu tô dormindo ainda aí você entra tá bom eu achei que você já tinha ido fala para ele que você contratou uma vã para mim buscar ele e que você achou que ele já tinha ido de vã tá tá bom beleza eu vou ficar esperando então vai lá vai lá entra não eu vou ir primeiro aí você não tá brigando então gente primeiro dia de aula Biel já foi para a escola Gabriel 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 Biel ó mãe mãe o Gabriel tá dormindo no quarto ainda ele não foi mãe Gabriel eu pensei que você já tinha ido com a besta Gabriel ele tá aí dormindo ainda Gabriel eu contratei a besta mãe eu jurei que ele já tava na escola essa hora meu Deus será que a besta já veio e já foi Gabriel não foi Gabriel levanta Gabriel que a Patrícia vai ter que te levar agora cara primeiro dia de aula Gabriel bora Pia bora já tá atrasado quando anda o é como assim o é que você tem a mãe falou ainda para você que como o resto os reprovados começam antes a aula você não prestou atenção quando a mãe falou só vai 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 primeiro dia de aula anda corre 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 pronto pronto vai pega a mochila mandando mandando Toy olha a gente tinha alguma tria de celular eu sei mas a gente não pegou a lista ainda vão pegar lista hoje e daí amanhã a gente compra quando eu abre porque você tem ver cara ele tá atrasado velho a besta já passou aqui você vai ter que levar ele a vó já passou como não sabia falou tudo para você ontem Gabriel vamos embora essa na primeira hora Gabriel Bora 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 vai Ai, a minha filha está tentando saber que ele faleceu. Corre, corre, corre. Não, não. O carro está para cá. O carro está lá embaixo. O carro está lá embaixo. Gabriel, acorde. Você escovou os dentes. Não escovou os dentes. Você não escovou os dentes? Você vai acabar com a ferida? Sim. Anda, vamos lá. Ué, por que você está chorando? Ah, é porque eu não quero ir. Você não quer ir. Mas os reprovados começam antes. Estou bom, amor. Ai, 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 Gabriel. Agora está arrependido, né? Bom, gente. Como vocês viram, eu estou mostrando o primeiro dia de aula do Gabriel. Ele não está muito feliz. Mas vamos lá. Vamos lá que eu vou levar ele para a escola agora. Nossa, eu não acredito, Gabriel. O primeiro dia de aula está sendo atrasado já. Que beleza, né? Isso, velho. Eu não tomei banho, não tomei os dentes. Eu não comi nada, velho. O que eu vou estudar lá? Ué, como é que eu vou saber? Vai estudar as mesmas matérias do ano passado, ué? Mas por que começou em janeiro, velho? Porque você reprovou. Para quem começa em janeiro é para quem reprova e começa em janeiro. Porque daí eles dão um reforço. Você está animado? Eu não estou animado, eu vou. Gabriel, e outra coisa que eu não te falei. Hum. Você vai estudar o dia inteiro agora. Você sabe, né? O quê? Como assim o dia inteiro? Para quem reprova, estuda o dia inteiro. Nada a ver isso. Sim. Não, eu não vou estudar o dia inteiro. É na sua escola, é assim? Para quem reprova, daí começa o reforço de manhã. Por isso que você está indo cedo. Então eu vou mudar de escola, então. Não vai nada. Eu não vou ficar estudando em janeiro. Não, você vai estudar na mesma escola quem mandou reprovar. Quem mandou? Vai estudar o dia inteiro lá na escola. E a noite nós vamos colocar você em um curso. Você vai estudar de manhã, de tarde e de noite. Você vai dormir. Partilha agora. Ai, que maldade, cara. Gente, como vocês estão vendo, o Gabriel está muito animado com o primeiro dia de aula dele. Mas a gente já está indo para a escola do Gabriel. Gabriel, fala alguma coisa para eles. O que você está sentindo do seu dia hoje? Eu não quero falar nada. Hã? Eu não quero falar nada. Fala, é para o vlog. Eu não quero falar. Gente, ele está chateado porque ele descobriu que ele vai estudar o dia todo hoje. Hoje não, né? Todos os dias. E o curso que ele vai fazer à noite ainda é de matemática. Olha que legal. Matemática, química e física. Para ele aprender bem, né? Mas eu não tenho química e física. Hã? Mas eu não tenho química e física. Não, mas é um preparatório já para os outros anos. Uhum. É verdade. Bom, a gente já está indo para uma escola dele aqui agora. A escola é mais ou menos perto da nossa casa. E a gente vai lá para o Biel começar hoje o primeiro dia. O que você vai falar por ter chegado na... Você vai chegar na segunda ou terceira aula? Ok. Vamos lá. Você trouxe máscara? Não. Tem máscara aí dentro. Vocês vão estudar com máscara. Na realidade, é você e o Biel que vão estudar essa semana. É só para quem reprovou. Daí se reprovou, é só você e mais um menino na sua sala. Uhum. Aí só vocês dois vão estudar. Você está animado? Sim. Olha para cá. Eu quero ver a animação. Deixa eu ver a animação. Claro, Paty. Cara, é o vlog do seu primeiro dia de aula. Você tem que estar assim. Uhul. E você não está. Eu estou muito animada sabendo que eu tenho que estudar o dia inteiro. Mas pensa bem para o seu futuro. Não é? Sim. Bom, gente. Estamos indo para o sentido da escola do Gabriel. E já volto com vocês. Gabriel. Acorda. Chegou. Chegou na escola. Está aí. Chegou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Só não vai matar ninguém que se bate. Tchau. Dá um beijo aqui. Dá um beijo. Um abraço. Beijo. Que alegria que ele está. Tchau. Vai com Deus. Por que o quarto não está fechado? Eles vão abrir. Só você gritar lá. Vai. Gente, sério. A gente vai entrar. Ah, ficou bravo. Sai. Mas você merecia. Você não acha que você merecia essa drolagem? Fala a verdade. Ei, ficou brevinho. Ei. Tá bravo? Não. Tô bem feliz. Tô bem feliz. Primeiro dia de aula. Uhul. Ih, tá bravinho. Gente, ele é real. Ficou bravo. Não tá nem falando comigo. Mas o que vocês acharam dessa drolagem? Essa foi forte, né? Fazer ele acordar e levar ele lá no portão da escola. Foi boa demais. Então, se você curtiu esse vídeo, dá muito like. Chegamos em casa. Tá animado? Foi rapidão o teu primeiro dia de aula, hein? Rapidão. Ei, espera. Fala comigo. Gabriel. O que você quer? Você tá bravo real? Óbvio que eu tô. Tá, mas o que você achou da drolagem? No mínimo, foi criativa, né? Tá, eu mereci. Ah, agora ele confessa. Agora ele confessou que mereceu. Gente, ele ficou muito pistola. Bom, gente. Foi disso. A trollagem foi essa. Eu achei muito boa. Eu me empenhei. Vai, mereço o teu likezinho. Tô inscrição aqui nesse canal. Inclusive, se você também puder e quiser, vai lá no meu canal. Se inscreve lá também que vai começar a ter vídeo sempre. E outra coisa também. Me segue lá no meu Instagram, né, gente? Que eu mereço, né? Bom, o vídeo foi esse. Espero que você tenha gostado. Um super beijo pra quem ficou até aqui. Tchau, tchau. E agora? Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho